A bateria ensaia sem parar Toda a comunidade do bairro Santa Cruz em Ouro Preto participa da preparação Eu gosto de desfilar porque é um bairro que todo mundo discrimina muito Aí a gente tem que mostrar de alguma forma que ele é um bairro valorizado, entendeu? Nós moradores queremos mostrar isso para o Preto Eu acho muito importante, tanto eu quanto minha família, nós todos participamos da escola Em Deus do primeiro ano eu estou aí junto com ela A escola de samba significa para a gente muita que aprende, ensina a gente a tocar E pode dar várias oportunidades na vida para a gente O mestre de bateria conta um pouco do tema que a escola de samba, União Recreativa do Santa Cruz Vai levar a Praça Tiradentes este ano O tema este ano é sobre a China antiga, né? Sobre a dinastia antiga da China Então nós temos vários carregóricos que são baseados em mitologias da China Alguns guerreiros, algumas brincadeiras que a gente vai fazer com o pessoal na praça As fantasias são todas baseadas na China antiga Então são as roupas mais vestidas, aquele carnaval de muita gente, muito sem roupa, né? Ele também explica por que a equipe de reportagem não pôde entrar no barracão Porque tem algumas surpresas até na praça, inclusive Algumas fantasias até o pessoal já até mostrou já Mas muitas, muitas fantasias são surpresas na praça Enquanto isso, a Amanda, que tem apenas sete anos, mostra que para cair no samba não existe idade Eu vou sair sambando Eu adoro carnaval Eu adoro carnaval